Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje, no espírito, assim, já de Natal, mas fazer os especiais, eu vou falar sobre uma série que, na verdade, eu não consegui. Ela é muito famosa, tudo mais, muito prestigiada, mas eu não consegui segui-la. Mas eu falei, bom, acho que esse especial eu vou gostar. E gostei. Não vou falar de ressalvas, mas eu vou falar que tem algumas coisas, assim, que pra mim não foram 100%, mas, no final das contas, a obra curtinha e tal, ficou legal. Eu tô falando de Sherlock, mas a série Sherlock da BBC, da BBC de Londres. E nesse especial de Natal, vamos chamar assim, que na verdade foi ano de janeiro, pra esse especial, né, quase que eu, nos primeiros dois minutinhos, não consigo seguir, mas depois encaixa uma coisa legal ali, que não é, é completamente diferente da série convencional, né, como ela foi montada. Mas eu vou explicar isso pra vocês aqui nesse vídeo e recomendo. Logo de cara, recomendo pra vocês assistirem aí no final de semana. Tá naquele esquema HBO Max, mas ficou uma bagunça, de vez em quando não funciona, e o pessoal da Amazon Prime acaba cedendo ali um espaço. essas obras são da HBO, aí eu fui por ali que eu consegui assistir, tá? Então, HBO Max barra Amazon Prime, ok? Roda a vinheta! Pessoal, esse episódio especial de Sherlock, que eu falo hoje pra vocês aqui, que eu indico, ele é de 2016, né, foi lançado na BBC nesse período de janeiro de 2016. Esse episódio especial, então, faz ali uma ponte entre a terceira e a quarta temporadas. Tudo bem? Bom, já vou colocar logo de cara aqui uma coisa interessante. O conceito desse episódio específico, especial, normalmente o pessoal lá da BBC, eles fazem esses especiais, e muitas vezes é pra trazer alguma coisa diferente mesmo no mundo, alternativo no mundo paralelo. É o caso aqui em termos, tem uma coisa muito interessante ali, que tem a ver com o Palácio Mental. Uma das coisas mais legais que eu considero do Sherlock e de histórias que tem isso. Esse Palácio Mental faz uma coisa, inclusive, interessante. Será que a série, como a gente assiste, como ela foi convencionada pros tempos modernos, como é que o Sherlock Holmes e o John Watson, como é que eles seriam nos tempos atuais? Só vou fazer uma ressalva aqui já logo de cara. A outra incursão televisiva, baseada nessa obra de Sir Arthur Conan Doyle, é a Elementar. Elementar, né? Essa série, tem sete temporadas, essa série eu gosto mais. Vi tudo, não, mas o que eu vi eu gostei bastante. O elenco de apoio, eles são bons, mas ele é maior nesse caso, e eu acho melhor, mais contundente. E você tem ali o Sherlock, eu acho ele mais rico. O ator Johnny Lee Miller, ele consegue imprimir uma coisa ali mais complexa no Sherlock dele. Das questões psíquicas, das questões com o irmão, das questões da sociedade em todo, como ele resolve as questões todas, eu acho mais simpático na antipatia dele. Então eu acho ele mais assim, complexo. Pessoal, me perdoem, porque realmente a mais famosa é essa Sherlock que eu estou falando hoje. Mas Elementar eu gosto bastante também. Bom, e tem a Lucy Liu ali, que realmente funciona, gente. É totalmente diferente, é um Watson, né? O Watson dessa série é a Lucy Liu, funciona demais. Mas eu gosto muito do elenco de apoio também. Eu coloco até as fotinhos aqui pra vocês aqui, pra não cumpridar com nomes e tudo mais. Até porque o assunto é a outra. Vamos lá. Então, esse episódio, ele é interessante porque ele traz um conceito que se pra mim fosse feito na era vitoriana, vamos chamar assim, dá o retorno à Londres vitoriana, eu preferia mais. Então, esse episódio, ele tem uma conexão super interessante e ao mesmo tempo é uma contraposição. É como se fosse antagônico o que acontece nesse episódio especial, que pra mim é melhor, do que acontece na série no dia de hoje. Então, você tem também o Sherlock Holmes e toda a trupe dele ali, o John Watson e tudo mais e tal, nos tempos atuais, resolvendo as questões agora, como se eles fossem dessa era, vamos chamar assim. Isso traz ali uma convergência, uma divergência muito interessante para o universo criado dessa série. É uma série que, às vezes, ela até parece no Ministério, porque são poucos episódios, porque pra pegar ali a agenda, principalmente dos dois atores principais, atores Marvel, vamos chamar assim, é difícil sempre falar o nome dele, Doutor Estranho, por exemplo, Doutor Estranho. Mas o Benedict Cumberbatch, que é uma figura, diga-se passagem, é assim, a Marvel tem aquele negócio. Da gente achar que o Robert Downer Jr., de fato, é a encarnação mesmo do Tony Stark, ele é a encarnação do Doutor Estranho. E aí, né, aquela coisa, né, o Robert Downer Jr., que também já fez o Sherlock, que é ótimo, diga-se passagem, muito bom. Olha como essa obra já foi revisitada várias vezes em tudo que é lugar, principalmente no cinema. Então, os dois, eles personificam, né, a questão da Marvel ali, como outros mais, como o Chris Evans também, o Chris Pratt e o Chris Hathorff lá. Olha só, muito de Chris, hein, charaz. Funciona tudo bem, mas ele realmente ficou marcado. E junto com ele, que faz o John Watson, nós temos o Martin Freeman. Então, o Martin Freeman também, que é figurinha carimbada, tudo mais, tal da Marvel, inclusive, né, são dois atores que têm a agenda muito lotada. E aí, foi difícil ali conduzir mais episódios, com mais questões, mas eles fizeram questão. Coisa que eu vi muito esmero, com muito carinho. É que, realmente, a série, no seu normal, eu tentei ali ver, o primeiro episódio eu vi como um todo, me cansou, foi no segundo, eu não consegui avançar muito. Talvez agora, verificando esse especial, talvez até tente retomar, pra ver se, no final das contas, também pega. Bom, o que que me pegou, então, nessa questão? Não é só de voltar pra era vitoriana ali, tal, de Londres, não é isso? Ou pras características gerais do pessoal que a gente conhece, da forma como a gente veio a conhecer, né, fora dos livros. É que é o seguinte, a narrativa, o jeito de construir, parece igual ali, do que eu não gostei, mas passados de coisa de 3, 4 minutos, que eu falei que eu demorei uns 3, 4 minutos, já vem uma cena que eu falo assim, puxa, já gostei. De forma como eles vão conversando, vão trazendo aquilo que ocorreu no caso, que nesse caso, né, especificamente, o nome, inclusive, complementar do episódio, é a noiva abominável. Então, logo nos primeiros minutos, você já começa a entender uma coisa ali, que chega uma pessoa específica ali no escritório deles, vão chamar, no famoso endereço da Baker Street ali, né, e aí começam a desenrolar diferente. E, assim, é muito bom, porque não só essa dupla de atores principais, mas todo o restante é bem chuto e funciona muito bem. E, logo de cara, o que já funciona é o fato da esposa, então, que faz aí como é que faz a ligação, né, a esposa do Watson, a Mary Morstein, ela já dá o ar da graça, mas também a governanta e faz tudo deles, é sensacional, como se fosse um Alfred, né, do Batman, às vezes até melhorado, se eu posso chamar assim. A senhora Hudson, brilhantemente feita pela atriz Una Stubbs, que tem mais de 82, 83, 84 anos, acho que tem sensacional, bom vê-la ali, e até a obra brinca com o fato de que ela é muito importante, e ali ela não é citada pelas escritas do John Watson, né, a esposa do John Watson, então, né, que se apresenta ali de cara, é a atriz Amanda Edmonton, ok, pessoal? Bom, então aí já esse elenco de apoio aí, esses coadjuvantes de luxo, já seguem um caminho legal, mas quando entra um cidadão, que eu acho que é um dos melhores, então se eu fosse fazer o destaque, seria ele. Quando entra um inspetor Lestrade, da Scotland Yard, né, quando ele entra ali, aí a coisa muda de figura, é onde me pegou, é onde eu falei assim, caramba, eu gostei do jeitão que ele chegou, das abordagens, feito pelo ator Rupert Briggs, e aí ele, realmente, o jeitão dele e tal, o inspetor já é interessante, o personagem, mas você tem que colocar um ator bom, o ator é bom, ele vai levando ali, e as coisas vão, o que é a noiva abominável, por que isso é interessante para esse contexto, porque mexe com a questão de, o que que eu trato que é verdade que acontece na Terra, e o que que pode ser sobrenatural ou não, eu tenho que mostrar que não, sou cético, mas cético com razão, com argumentos, com a base científica, e de tudo que eu posso usar, inclusive de forma química, para chegar nisso. E aí, eu estou muito parecido hoje com ele, porque eu, para ficar em pé aqui agora, por causa da gota, está bastante química aqui, para a gente ficar em cima aqui, com tudo, mas vamos lá, vamos ver o que interessa, pessoal. E tem a ver também, essa parte química, tem a ver com a questão, da construção do Palácio Ambiental, que tem a ver com, porque eu gostei tanto da série, eu não vou falar mais, para não dar spoiler para vocês. E aí, se ele descobre, tem algum caso que ele não descobre? Enfim, fica aqui para vocês. E aí, é impressionante, bem construído, o que a série traz ao normal, primeira, segunda, terceira temporada, é uma ponte para, então não é só apartado, não é só um episódio especial apartado, alternativo só. Ele faz um paralelo, ele faz um mundo alternativo, universo diferente, mas é uma coisa que tem uma interligação, assim, que eu achei brilhante, como o próprio Sherlock Holmes, o próprio personagem de título aí da obra. Bom, o Holmes e o Watson investigam uma noiva fantasma, um mistério de uma noiva fantasma, que parece transcender a qualquer tipo de coisa que eles tinham pensado, um caso antigo que não foi resolvido, isso não pode ficar para o Holmes, ele fica doido da vida, a cabeça dele tem que resolver tudo a qualquer momento, entender sobre tudo, a qualquer custo, muitas vezes, ou próximo de qualquer custo. E aí você vai entendendo ali, num episódio só, como a química dos atores todos são bons, como a dupla ali, ela funciona, a questão de uma amizade, uma amizade entre homens, uma amizade sincera, que começa conturbada, que tem muitas diferenças, que tem, às vezes, até alguns descontroles, mas como que eles vão caminhando junto ali como uma célula só, como um mecanismo, isso é muito bacana de ver, é diferente de ver, é bom quando você vê essa coisa altiva, que um tem que segurar mais a barra que o outro, às vezes, ali pela amizade, sabe que tem amizade, às vezes, sabe que tem que ser na hora da qualidade, não é defeito, senão não seria amizade, isso é uma coisa meio que lugar comum, meio clichê, mas é isso, e aí vai construindo aquilo de uma forma muito substancial, muito densa, muito forte, e a gente vai ali, não chega ao ponto de causar a emoção, assim, ah, eu emocionei com eles, assim, não é isso não, também a proposta, se tentaram fazer isso, não deu certo, mas acho que a proposta não é bem essa, e aí também está tudo bem, porque causa ali a emoção no ponto que ela tem que causar, nem muito quente, nem muito fria, no ponto ali, na coisa equilibrada, e aí, é lógico que tem uma emoção, a gente também gosta bastante, mas enfim, não estraga a obra não, de forma alguma, e nessa história de século retrasado, não poderia faltar, os personagens principais, não poderia faltar o irmão dele, que assim, o ator que também faz ali a parte da produção, o roteiro e tudo mais, o irmão dele, que é o Mycroft Holmes, que é feito pelo ator, e que tem a condição da produção, como eu falei, o Mark Getz, e tem uma parte ali, inclusive, que ele está ali fazendo uma aposta em relação a engordar, quanto tempo ele vai ter de vida, é sensacional, e está dentro do contexto, nada ali está jogado, tá pessoal, não é aquele especial feito para agradar um fã ao outro, ele não está jogado, a obra é fechadinha, bem legal. E por fim, por se tratar ali, voltar às origens, vamos chamar assim, o Professor Moriarty, demais, né professor, que contraponto, melhor coisa quando você tem um herói e tal, é quando você tem um vilão, um anti-herói, alguma coisa que seja na mesma proporção, para você ter um embate muito interessante, não adianta você simplesmente fazer o herói pelo herói, ou as virtudes de um só, então o próprio Holmes, ele tem um monte de complexidades interessantes, e o Moriarty, então, nem se fala, né, o embate deles ali, intelectual, é muito bom, e ali tem uma pitadinha de uma coisa a mais ali, além do embate intelectual, e isso é muito interessante, e esse ator, eu vou falar assim, quando ele entrou em cena, eu falei, caramba, conhecia muita coisa dele não, mas foi um dos motivos que me prendeu. que o maior acaba sendo do jeitão do inspetor, do inspetor Oestrade, mas realmente ele colocar um cara à altura. Essa série, gente, é um filme, né, não adianta você falar, ah, mas se no cinema, será que seria... Não, ele funcionaria no cinema também, porque essa série são filmes colocados para você assistir no serviço de streaming na televisão, tá, pessoal? Então, o ator que faz esse brilhante personagem é o Andrew Scott, então o Andrew Scott, ele realmente, ele desenvolveu muito bem, ele, ah, o cara entende, né, o que o cara tem que fazer, ele entendeu perfeitamente o que ele tem que fazer. Muito bom mesmo, ele me surpreendeu mesmo. Bom, e como ele faz, citando ali partes da obra do Conan Dolly, citando Eclesiastes também, é o capítulo 1, versículo 9, adoro Eclesiastes, sabe, se tem uma coisa na Bíblia que eu gosto é a parte de Eclesiastes. E aí, assim, a frase está colocada ali, né, não há nada de novo sobre o sol, tudo foi feito antes. E aí você usa a música do Raulzito, né, com Marceleza, que ele fala assim, debaixo do sol não há nada novo, não seja bobo, meu rapaz. Mas eu nunca vi Beethoven fazer aquilo que Chuck Berry faz isso eu fazia, né. Mas enfim, ele fazia uma brincadeira ali com essa frase, dizendo que tinha coisa nova, sim, mas nesse caso aqui não existe nada novo. E essa frase, ela tem uma pegadinha ali pra onde eu tive a minha teoria aqui, homeana, vamos chamar assim, né, aproveitando aqui todo o anti-inflamatório que eu me enchi nesses últimos dias. Aproveitando todo o anti-inflamatório que hoje está convivendo aqui comigo. Mas vamos lá. Ele tem uma pontinha ali que está dizendo o seguinte, o que eu estou vendo aqui da série é isso e eu penso o restante ou é o restante e eu penso isso? Voltando ao Rosito e às sabedorias milenares e orientais e tal, né. Era um sábio que pensava ser uma borboleta ou uma borboleta que pensava ser um sábio? É mais ou menos por aí. Filosofia as a parte, filosofia do Jeffão, filosofia as a parte, eu gostei bastante, 89 minutos, curtinho pra caramba pra você até pegar gosto se for o caso pra ver a série antes e depois, né. Suas temporadas anteriores e depois desse especial. E uma última curiosidade que eu vim saber muito tempo depois, tá, pessoal? A gente sempre ficou acostumado ao nosso querido Holmes falar pro Watson. Elementar, meu caro Watson. Mas na obra original do Sir Arthur Conan Doyle, que era, inclusive, médico, não era só escritor, ele era médico e escritor, por isso que ele consegue ter tanto conceito ali nas coisas que ele escreveu, né. E assim, o que que acontece? Ele não escreveu, a frase era elementar, como na outra série que eu acabei de falar no vídeo aqui. Elementar. Esse elementar, meu caro Watson, veio tempos depois, em 1915, por um outro escritor, que é o Pelham Hoodhouse. Não sei se se pronuncia assim. Pelham Hoodhouse é o escritor, então, que colocou isso, que se popularizou mais. O Holmes, ao falar assim com o seu fiel escudeiro, fiel parceiro, fala, elementar, meu caro Watson. Então, curiosidade aí, fica ali no ar, se isso vai acontecer ali ou não, mas só como curiosidade para vocês aí que forem seguir a dica aqui do canal, ok? E, gente, o elementar lá tem mais de 80% de aprovação e esse aí, mais de 90%. Então, dificilmente você não vai gostar. Normalmente, tem alguns vídeos aqui que eu falo, a gente é para um nicho específico, não vai. Esse aqui, dificilmente, acho que é para todo mundo, é para todos os gostos, ok? Ou para quase todos. Dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio dos vídeos do canal e com o pé, e com o palácio, mental quase intacto, quase a 100%, e com o pé, e com o palácio mental quase na sua plena capacidade, e com o pé, e o meu palácio mental na sua total quase capacidade, vou ficando por aqui antes que seja tarde, ok? Valeu, pessoal. Valeu. E aí, e aí, e aí, e aí, E aí, e aí,